Eu tô te machuca sim, eu tô te machuca sim Tô te dado, o tibolado, o tibolado, o tibolado, o tibolado, o tibolado Roda de fuzil na mão, é os queridos do chefe, é os amigos do plantal Essa é a tropa do flagra que é os amigos do plantal Vai, cê tá na piroca dos amigos do plantal Vai, cê tá na piroca dos amigos do plantal Vai sentar no posto sem fazer o dor da p Aqui são Eu tô safado, safadinha, me toca machuca forte Pode me curar aqui Aqui no pichão de nega É só ser quase revuada A tropa do Flamengo Embate da calhafara Joga pra trás, posta em posta Pica na posição Vai sentar na piroca Dos abigus do plantão Vai sentar na piroca Dos abigus do plantão Vai sentar no posto Se fazermos do trafacção 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 Tô pitado O tubulado O tubulado O tubulado O tubulado O tubulado Nota de fuzil na mão É os queridos do jefe É os abigus do plantão Essa tropa do Flamengo É os abigus do plantão Vai sentar na piroca Dos abigus do plantão Vai sentar na piroca Dos abigus do plantão Vai sentar no posto Se fazermos do trafacção Você vai sentar no posto Se fazermos do trafacção Vai sentar no posto Se fazermos do trafacção Você vai sentar no posto Se fazermos do trafacção Vai sentar no posto Vai sentar no posto Se fazermos do trafacção Vai sentar no posto Se fazermos do trafacção Vai sentar no posto Se fazermos do trafacção Vai sentar no posto Se fazermos do trafacção